Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar, inscreva-se agora! É uma alegria estar aqui hoje, nesse oitavo dia já, dessa novena tão bonita, com um tema tão maravilhoso, salvos pela cruz e consagrados a Nossa Senhora. Sou o padre Dirson, então, missionário redentorista, que estou lá no Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio, em Paranaguá, desde fevereiro desse ano, vindo de um outro Santuário Estadual, mas lá dedicado a Nossa Senhora do Berpétuo Socorro, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e eu sei que tem muita gente de lá assistindo nesse momento, porque eu anunciei muito aos meus amigos de lá, para que estivessem ligados. Muito bem, você pode também, durante todo esse tempo, você que está longe, mandar sua mensagem, ligar, não é? Aqui na TV, você tem o telefone aí no vídeo, liga, peça sua oração, essa noite é uma noite muito especial, muito especial, uma noite de bênção, uma chuva de graça será derramada com certeza sobre nós, sobre nós todos aqui, e é uma noite, como eu disse, muito especial. Trouxe comigo aqui, a imagem de Nossa Senhora do Rocio, a padroeira do Paraná, onde está o Santuário Estadual em Paranaguá, e onde eu trabalho, trouxe para estar comigo nesse momento, porque ela, estando aos pés da cruz, é que dá sentido a essa nossa fala de hoje. Veja só, lá no livro de São João, no capítulo 19, versículos de 25 a 27, diz o seguinte, Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe, e perto dela, o discípulo que ele amava, disse a sua mãe, Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Palavra da Salvação, Glória a Vó Senhor. Meus queridos irmãos, é a partir dessa passagem, que a nossa vida é construída, a nossa vida de fé, e a partir dessa palavra também, que nós alimentamos a nossa esperança, para estar aqui hoje, nessa noite, de louvor, nós temos fé nesse fato, é um fato que aconteceu, é um fato real, é bíblico. Aos pés da cruz estava Maria, o discípulo amado de Jesus, e quem nos deu Maria como mãe, foi o próprio Jesus Cristo. Quando disse, eis aí a sua mãe, filho, filho, eis aí a sua mãe, mãe, eis aí o seu filho. E a partir daquele momento, que o discípulo amado a levou para casa, nós também, todos nós, depois daquele fato, todos nós a levamos para casa também, porque quem nos dá Maria como mãe, é Jesus Cristo. Não é outra pessoa. Não foi um padre, nem um bispo, nem um papa, que definiu que Maria fosse nossa mãe. Foi o próprio Jesus Cristo que assim o quis. E é por isso que nós estamos aqui hoje, lembrando que fomos salvos por aquele dia, por aquela cruz, e por sermos salvos naquele dia, e termos recebido exatamente naquele dia, Maria como mãe, é que nós somos tão devotos dela, e que nós somos consagrados a ela. Nós temos que lembrar isso, que é um fato bíblico. Não é uma invenção humana, é um fato bíblico. E agora eu vou contar para vocês uma historinha que aconteceu no ano de 1648. 1648. O Brasil ainda era um jovem país, com os descobertos em 1500, 1648. Aqui no Paraná, aqui no litoral do Paraná, nascia uma pequena cidade, um pequeno povoado ainda, chamado Paranaguá. E ali moravam algumas pessoas, no pequeno centro, mas na periferia existiam alguns pescadores que viviam da pesca, da caça. Era só mato naquela região, onde hoje tem o porto de Paranaguá. E ali tinha um senhor, uma família, e ele era um dos principais pescadores daquela região. E num dia ele saiu para pescar, e ele precisava trazer alimento para a casa dele, para a família dele, e estava difícil pescar naquele dia. E além de tudo, da dificuldade de encontrar peixes, aquela região estava vivendo uma calamidade pública, porque tinha uma peste que estava assolando as famílias, as pessoas todas. E aquele homem, então, logo de manhã sai para fazer a sua pesca, mas com a pureza de coração e de alma, parece que algo avisava ele de que algo diferente ia acontecer naquele dia, e ele foi. E lá na pesca, de repente, veio na rede, não peixes, mas veio uma imagem de uma mulher, de uma santa. Ele pegou aquela imagem e olhou para ela, toda cheia de barro, de lama, mas guardou do lado, achando que era um sinal de Deus, um sinal diferente. E depois aquele senhor pegou a imagem, levou para casa, mostrou para a família dele que tinha encontrado algo diferente, inesperado. A família dele lavou a imagem ali, de modo simples, colocou num lugarzinho, e ele voltou para a pesca. Ali já aconteceu o primeiro milagre daquela imagem. Logo em seguida, ele pegou uma grande quantidade de peixes. E trouxe para casa, já atribuindo isso àquela imagem. E as pessoas da família e os vizinhos começaram a olhar para aquela imagem de modo diferente, porque atribuíram a ela esse primeiro sinal, e começaram a rezar diante dela, pedindo já por uma outra coisa, que era a peste que estava destruindo as famílias. E diante da imagem, pedindo pela cura daquela doença, foi reunindo mais gente, mais vizinhos, mais pessoas, até que em menos de uma semana, todos estavam curados. Todos estavam curados. E aquele lugar, recebeu o nome de Rocio. Rocio significa orvalho da manhã. Porque ali foi encontrada aquela imagem, que também recebeu o nome de Nossa Senhora do Rocio. Isso, gente, foi em 1648. Há quase 400 anos. E foi um sinal de Deus. E daquele tempo, até hoje, essa imagem pequenina, simples, que ganhou, claro, com o tempo, coroa, porque ela é a rainha do Paraná, a rainha dos cristãos. Ganhou mantos bonitos, para que ela pudesse, assim, ser ornada, não é? Pelos filhos e filhas, com todo carinho. Ela foi ganhando coisas que os filhos foram dando a ela. E em 1977, bem pertinho de nós aqui, existia um Papa, Paulo VI, que recebeu um pedido muito especial dos bispos do Paraná. 1977. Muitos de nós aqui, já tínhamos nascido. Os bispos levaram até o Papa, Paulo VI, um pedido, dizendo que o sonho deles, era que essa devoção, essa imagem, fosse a padroeira do Paraná. E olha que interessante, o Papa, Paulo VI, foi tocado por essa história, que eu acabei de contar, e ele assinou, determinou, o Papa, que Nossa Senhora do Rocio, daquele dia em diante, seria a padroeira, de todos os paranaenses. 1977. Depois os bispos voltaram para o Brasil, a notícia se espalhou pelo país inteiro, e os deputados estaduais, daquele ano, 1977, fizeram um projeto de lei, aprovaram a lei, na Assembleia Legislativa do Paraná. O governador daquela época, Dr. Jaime Canetti, sancionou a lei aprovada pelos deputados, e determinou, que daquele dia em diante, também reconhecida pelo poder civil, Nossa Senhora do Rocio, seria a padroeira, de todos os paranaenses. Olha que maravilhoso. e hoje, no ano de 2019, o Paraná, é o único estado do Brasil, olha o que eu estou dizendo, o Paraná, é o único estado do Brasil, que tem uma padroeira, reconhecida pelo Vaticano, e pelo poder civil. Não é uma maravilha isso? Então, Nossa Senhora merece mais palmas, mais forte. Nossa Senhora do Rocio. Mas, padre, por que, tudo isso? O que, que tem tudo isso, de importante? Desde, 1648, quando aquele homem, conseguiu, o milagre da pesca, o primeiro, e na semana seguinte, conseguiu, a cura da, da, da peste, que estava assolando as famílias, desde aquele tempo, até hoje, são dezenas, centenas, milhares, de graças, alcançadas, através, dessa imagem. Não só graças, milagres também, muitos milagres. Tem uma infinidade, de mulheres, espalhadas pelo Paraná, cujo sobrenome, sobrenome é, Rocio. Tem cidades, tem paróquias, tem catedrais, tem vários lugares, espalhados pelo Paraná, dedicados, a Nossa Senhora, do Rocio. Hospitais, ruas, avenidas, creches, comércios, todos dedicados, a Nossa Senhora, do Rocio. Em janeiro desse ano, o meu superior, provincial, redentorista, chegou para mim, e disse, Padre Derson, estava muito bem, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele disse para mim, Padre Derson, eu preciso de você, em Paranaguá, no Paraná, para ser reitor, do santuário, estadual, de Nossa Senhora, do Rocio. Eu disse, mas será, eu estou tão bem aqui, Padre Edilei, o Padre Joaquim Parron, está fazendo um trabalho, maravilhoso, lá no Paraná, em Paranaguá, como reitor, do santuário estadual, para que, que eu vou fazer lá? Ele disse, eu preciso de você lá. E eu fui rezar sobre isso, porque antes da gente dizer sim para Deus, a gente precisa rezar, para saber onde está pisando, não é assim? E eu fui rezar, o que que eu vou assumir? Santuário do Rocio, Santuário Estadual, fui ver essa devoção, essa história, que eu acabei de narrar para vocês, que vem de 1648, fui perceber a força dessa santa, por todos os paranaenses, fui perceber que o Paraná, tem 399 cidades, fui perceber também, que o Paraná, tem mais de 11 milhões de paranaenses, é um dos maiores estados do Brasil, e daí eu me coloquei diante da imagem, e falei, Nossa Senhora, a Senhora é muito grandiosa, a Senhora tem muita gente aos seus pés, a Senhora tem quase 400 cidades, que a Senhora cobre com o seu manto, quem sou eu, para cuidar de um lugar tão grandioso assim? Eu só vou, se a Senhora me acolher lá, e for comigo, por todo o estado do Paraná. E eu senti naquela oração, que Nossa Senhora se alegrou, e falou, venha meu filho, tem muita gente, que ainda não me conhece, tem muita gente, que precisa, da minha intercessão por aí, porque ainda não me conhece, e eu vim, com toda a minha simplicidade, com toda a minha humildade, deixei Mato Grosso do Sul, deixei minha família lá, e vim ser reitor, do santuário estadual, de Nossa Senhora do Rocio, e das 399 cidades, nós dois já fomos, há umas 15 mais ou menos, falta pouco, mas um dia, eu tenho fé, confiança, certeza absoluta, que nós vamos chegar, em todas elas, e quando fui convidado, pela TV Evangelizar, para participar, dessa noite de louvor, trazendo comigo, a imagem da Padroeira, nesse tema, tão maravilhoso, salvos pela cruz, e consagrados, a Nossa Senhora, é lógico, que eu não pensei, duas vezes, eu falei, eu vou, porque eu sei, que aqui eu encontraria você, e eu sei, que muitos de vocês, não conheciam essa história, eu sei, que aqui eu falaria, como o William, me disse, antes de começarmos o programa, padre, esse programa, é visto por mais, de um milhão, de brasileiros, e eu falei, eu vou, porque eu quero, que você, que está me vendo, saiba, da força, dessa mulher, a mãe de Jesus, eu quero, que você, que está me vendo, saiba, que com ela, você, consegue, graças, imensas, maravilhosas, e se é uma noite, de louvor hoje, se é uma noite, de súplicas, de oração, e de agradecimento, eu queria, que você, que está me vendo agora, pela TV, acredite nisso, você, você pode, alcançar as coisas, você pode, conseguir aquilo, que você, mais sonha, e mais precisa, nesse momento, mesmo que para você, possa parecer, impossível, coloca nas mãos, de Nossa Senhora do Rocio, coloque nas mãos dela, ela pode, há quase, 400 anos, ela está fazendo, milagre, na vida de muita gente, e hoje, é a sua vez, hoje, é o seu dia, tanto é, que você, nem sabia, dessa história maravilhosa, agora você, já sabe, acredita nela, coloca aí, o seu pedido de oração, liga para a gente, fala, padre, eu quero rezar, por esse pedido especial, e é hoje, que isso vai acontecer, se não fosse assim, ela não teria passado, por quatro séculos, realizando, milagre, na vida, de tanta gente, e daqui a pouco, nós vamos ter, a bênção, com o Santíssimo, o Filho dela, aquele que nos salva, que nos cura, que nos renova, aquele que já, doou a sua vida, já derramou o seu sangue, por nós, na cruz, é hoje, o grande dia, o oitavo dia, dessa novena, não perca tempo, não perca, essa oportunidade, convido você, olhe para a imagem, acredita, na força, dessa imagem, acredita, que aqui, está, aquela, que gerou Jesus, aquela, que nos deu Jesus, e aquela, que nos leva, até Jesus, rocio, significa, orvalho, onde você estiver agora, qualquer lugar, do Brasil, e do mundo, porque pela internet, você pode estar, em qualquer lugar, do planeta, que você pode, nos ver, que esse orvalho de Deus, sabe, esse sereno de Deus, essa coisa leve, de Deus, caia sobre você, nesse, exato momento, estamos aqui, rezando por isso, irmã Kelly Patrícia, está se preparando, daqui a pouquinho, vem também, com toda a sua espiritualidade, hoje, é a noite, preparada, com carinho, para você, aproveite, desse momento, e eu convido, você agora, olhando para a imagem, para a gente, rezar aquela oração, tão simples, tão pura, que a gente, aprende na catequese, aprende com a nossa mãe, aprende com a nossa avó, aprende com a nossa igreja, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora, de nossa morte, salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, e esperança, nossa salva, a vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós, suspiramos, gemendo e chorando, neste vale, de lágrimas, rei, após a advogada nossa, esses vossos olhos, misericordiosos, a nós vou ver, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto, do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos, das promessas de Cristo, e eu quero que essa, quero o pedido de Deus, que a força dessa oração, feita agora, atinja a sua vida, você que está aqui, no auditório, você que está aí, no santuário, você que reza conosco, em tantos lugares, do Brasil e do mundo, pela TV, pela internet, que essa bênção, toque o seu coração, te dê muita paz, espiritual, muita esperança, na sua caminhada de fé, e tire tudo aquilo, que até agora, estava te desanimando, continuemos juntos, aqui nessa noite de louvor, nessa noite de louvor, que é o momento, todo seu, louvado seja, o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado, 1000 anos, um Senhor Jesus Cristo, ó, asy número 1, sempre o que está aí, e o Reino Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo,